Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, apesar de dar o seguinte, então eu volto com mais vídeo pra vocês de kit N, subindo de voltagem, pra fazer um esqueminha que faz muito tempo que eu não faço, acho que o último personagem que eu fiz no esquema aqui foi o Itatia, se eu não me engano, e é basicamente usar todos os ultimates do personagem, que eu escolho aqui pra fazer uma playzinha com cada um dos ultimates pra vocês, no caso eu dou só uma apresentação aqui de começo do vídeo e depois eu deixo as partidas rolando aí com cada um dos ultimates do personagem, lembrando que tem que ser personagem que consegue pelo menos passar as vagas de um dia mais de boa ali, pelo menos solo ali, pra eu conseguir mostrar pra você como é que funciona cada ultimate então, no caso na prática né, pra galera ver como é que funciona cada ultimate do personagem, lembrando que esse Madara aqui então tem 4 ultimates e esse vídeo que vai ser focado então nesses 4 ultimates do personagem, lembrando também que eu já fiz esse vídeo aí, se eu não me engano, um ano atrás, no caso quando chegou, aquela outra ultimate de Rekith X que ele tem lá com a Kurama né, que ele faz assalto pro Judama lá, e foi o último vídeo que eu fiz com ele, então agora eu vou fazer pra vocês atualizar dele, lembrando que ele ganhou uma nova ultimate, que é justamente essa daqui que eu nem tô usando atualmente, tá ligado? Porque minha outra ali tá level 15, porém essa ultimate que é muito boa também tá, de Odar inteiro e tal daí, que no caso tá ele aqui e a Cube né, com o Manta e Suzana ali, então tá da hora pra caramba, e é assim que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje esse esquema, na moralzinha tá, essa gameplayzinha pra vocês, beleza? Mas isso começa esse vídeo que eu mandei só o papo pra galera que tá pensando aqui na tela, que é justamente a galera que ajuda o canal, como mesmo no YouTube e também eu soube um canal hoje, tá? Na moralzinha, muito obrigado pela força porque ajuda demais, e pra galera comprar alguma coisa na Amazon também, link na descrição pra vocês, pra galera que quiser, no caso a galera que for fazer uma compra lá e quiser acessar pelo link, já vai estar ajudando demais o canal também sem gastar nada a mais, beleza? Agora sim né rapaziada, vamos lá, mais uma vez nosso Madarinha fazendo a voa aqui pra gente né cara? no último mês né, tem uns 6, 7 vídeos, no caso desse Madarinha aqui tá, no caso do Madarinha V1, porque depois que ele chegou aí deu pra fazer bastante coisa com ele né, mostrar pra galera como é que ele funciona, porque ele tá muito forte no game atualmente aí, pro meta atual, o cara tá passando carro, e também o Lupon né, o Lupon vai prestar conta em breve pra gente fazer a playzinha com ele aí, no caso maximizado com ultimate nova level 15, no caso vem o padrão mesmo tá, limit break mais 3, beleza? O meu também padrãozinho aqui por enquanto né, no caso tá, limit break mais 1 aqui, no caso tô usando essa ultimate que tá level 15 que eu quero fazer pra vocês tá, mas como é que funciona então né, vou mostrar pra vocês como é que funciona cada ultimate do personagem aqui, então começando pela primeira né, que foi lançada no game ali, essa carta aqui foi a que basicamente fez eu começar a jogar o game, eu sempre falo isso nos vídeos pra galera, porque quando eu vi no caso, acho que foi o Urukand se eu não me engano, eu tava jogando a San na época lá, ele conseguiu pegar a sua ultimate, ele tava amassando a Kyuub se eu não me engano, lá na San com o meteoro, eu falei, nossa que, que da hora cara, eu tenho que começar a jogar esse negócio aí, foi onde eu comecei a jogar o game então rapaziada, beleza? E aqui falo que ele vai dropar um meteorito massivo né, gigante ali, causando enorme quantidade de dano, múltiplas vezes naquela área que vai cair ali, entendeu? Então é um esquema padronzeiro né, no caso pra época aí, eles que eram até capelão na época né, porém 120 segundos de tempo de recarga, um tempo bem demorado, dois minutos de tempo de recarga, então acaba complicando bastante né, porém não deixa ser uma carta muito interessante, a animação dela também na partida rapaziada, esses comentários né, top demais, beleza? Temos também a segunda teammate dele que foi lançada no game, que é essa daqui né, no caso do Susan também, beleza? Essa aqui também quando lançou, rapaz, tirava na sorte, foi muito da hora na época né, e era uma ultimate a dar inteiro né, coisa que não tinha, digamos que em muita escala, não tinha muito personagem que tinha esquema de acertar todo mundo no andar, então esse Madari aí também veio com esse esquema de acertar todo mundo que estivesse no mesmo andar que ele aqui né. Aqui fala que ele vai manipular a forma do Susan né, no caso de forma perfeita ali, beleza? E vai atacar causando dano massivo no inimigo que estiver no mesmo andar, beleza? Dependendo de onde o cara estiver, ele vai tomar esse dano ali, além também de aumentar o ataque do usuário né, por causa aqui, e o Cristal Raid também, beleza? O efeito vai ser longo. Então já era uma carta interessante por aceitar a galera do andar inteiro né rapaziada, então era da hora pra caramba. E agora o primeiro ultimate é esse personagem né, que a gente tá level 15, que eu acabei dupando bastante dela, gastei um pouquinho de sapo também, entendeu? Pra fazer a boa aqui, pra level máximo aqui, top demais esse ultimate aqui, a arte dela aqui, top pra caramba também. É o que fala que ele vai invocar então né, 9 caudas ali, causando dano massivo, com a bomba da besta de caudas, beleza? E o selamento, o efeito vai ser longo, e também pra baixar o efeito, o efeito é longo. Recupera o CP por certo de tempo do personagem aqui então, coisa que ele não tinha né, no caso em skill isso, o negócio veio pra ajudar ele bastante então né, porque no Susan lá, de re-kit-ex, ele tinha só o esquema de pra HP, mas nesse caso então, já começava pra CP. E no level 8, o efeito de passo de longo pra enorme, a quantidade de CP recuperada aumentaria mais ainda, e adicionar o efeito pra gente deixar o cooldown do skill pela metade, né, que já pediu tempo, coisa que ajudava ele pra caramba também com o Susan, né, carregar bem mais rápido também, o Katoon dele que é top demais, é o Katoon 9k, e também ele vai aumentar o efeito aqui né, de resistência, as natureza X de manipulation, que lá são pro personagem que o 8 vai ser médio, e no level 15, o efeito vai passar de médio pra longo, beleza? Lembrando que todo ultimate 7 estrelas tem um esquema de refil cheio aqui né, você ganha um efeito extra, conforme você vai fazendo, no caso a partida ali, vai enchendo esse refilzinho aqui, usando skill, usando ataque básico assim por diante, né, conforme vai passando o tempo também vai enchendo, e fala que vai ter 30% a mais de poder na ultimate aqui, vai causar mais dano então, tá? Depois que tiver que o refil cheio e você lutar com ela, e também faz o que você vai ganhar um revive né, se caso você for derrotado em um certo período de tempo depois de usar ultimate então, beleza? Então é coisa que já ajudou pra caramba também, né, no caso de ter um revive a mais aí, caso você chegar a morrer dentro de 100 segundos depois de usar ultimate, ele volta então a vida aí, pra te dar mais uma chance de vencer a partida né, top demais essa parte, e temos também a ultimate nova, que essa ultimate também é muito forte rapaziada, essa última que chegou aqui é top demais, se for gravar pra vocês aí, combinou demais com o personagem, além de ser bonita também, né, a corte é muito bonita, e aqui fala então, né, que ele vai, digamos que invocar, no caso do Susan na sua forma, mas esse chique ali né, e vai lançar também mais uma vez uma bomba da besta de caudas, que causam dano massivo a inimigos no mesmo andar, mas ultimamente na hora inteira então, o personagem aí é que é Ekna, melhor ainda e tal, ele vai grandemente também abaixar o CP do inimigo, se faz entrar na defesa né, ele vai abrir o inimigo com selamento, dano contínuo, o efeito vai ser curto, ele vai abaixar a invasão do inimigo, e o efeito vai ser longo, vai aumentar o ataque, o efeito do usuário e o efeito é longo, vai fazer ele vencível por certo tempo de tempo, e também vai aumentar a resistência né, as naturas normais do game, e o personagem aqui, o efeito vai ser médio, vai aumentar o dano quando ele tiver com a invasão aumentada, coisa que esse modafo faz bastante na carta dele, digamos que aumenta a invasão, pra ele causar mais dano ainda, e no level 8, efeito pra chique novo pra enorme, a duração da velocidade vai aumentar né, provavelmente vai pra 10 segundos aqui, e também vai deixar mais uma vez o cooldown do skill pro metade né, precisa ter tempo ali, vai carregar 12 mais rápido então as skills dele, e também além de aumentar a resistência, a no 3x do game do personagem né, o efeito é curto, é no 15 e vai passar pra média, beleza? Mais uma vez aqui, efeito extra aqui com o refil cheio então né, da ultimista de estrela, fala que ele vai entrar de selamento, dano contínuo né, e glonando em cidade de imunidade, se o cara não tiver a resistência, se ele tá com o refil cheio então, beleza? E também fala que ele vai ganhar mais um revive aqui né, se for derrota no século de 3, depois usar o ultimate então tá, então mais um ultimate aqui que tem revive, personagem cara, fica muito da hora, então parte né galera, mostrar o filme é que funciona essa parte então né, jogando com o Madarinha desse jeito que vocês vão conferir né, quase 3 resistência aqui, os status de efeito legalzinho, 450 de carros de poder, e agora partiu né, mostrar pra vocês o que o Madarinha é capaz né rapaziada, porque ele com esse kit aqui ele ficou muito forte mano, então partiu, fiquem com as partidas aí, e é nóis, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 1 E aí Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.